20. Uma adolescente com 12 anos de idade elevada à unidade básica de saúde, com febre de 39,5 graus a 5 dias. Associada à audenofagia e dor abdominal. Ao exame físico, a presença regular de estado geral, presença de adenomegalia cervical posterior bilateral móvel de consistência elástica. Linfonodos de 3 centímetros. Tá parecendo aquela questão que a gente fez de manhã, mas é diferente. É diferente. Linfonodos de 3 centímetros no maior diâmetro e exudado branco acinzentado nas amígdalas. Aí tem faringite, né? O fígado a presença espalpável, hepatomegalia e esplenomegalia, hepatosplenomegalia. De acordo com o quadro descrito, a hipótese diagnóstica é... Mononucleose infecciosa, né? Isso foi fácil demais, pelo amor de Deus. Faringite, hepatosplenomegalia, febre, audenofagia, dor abdominal, isso é o quê? Todas as características de mononucleose, não é verdade? E o mais importante de tudo, os linfonodos, né? Ó, linfonodos de 3 centímetros no maior diâmetro e exudado. Fácil, ó, e adenomegalia cervical posterior. Ó, uma adenomegalia cervical posterior, você não vai pensar em muita coisa não, meu amigo. É mononucleose infecciosa, tá? Tudo na cara entrando pela venta.